Campo nativo, letra André Alfredo Coelho, música André Alfredo Coelho, intérpretes Artur Boscato e Felipe Silveira, ritmo, chamarra. Música E os pequenos produtores que o enterram ano a ano se lamentam pela safra que não vende. Pouco a pouco ele se vai, depois de morto não adianta ir atrás. Ele é nativo, é triolo dessa terra, serros, coxilhas, banharais. E o que esse povo não entende? Campo nativo no inverno se defende. Pois necessita de um descanso merecido, sem soja e pinos no lugar. Música O Sabro é uma terra que rebota pra não se tornar deserto. Este cantar não é de tempos e outrora. Fala de hoje em dia agora de um cenário indesistente. Não é apenas um alerta que cada dia desperta uma paisagem diferente. Pouco a pouco ele se vai, depois de morto não adianta ir atrás. Ele é nativo, é triolo dessa terra, serros, coxilhas, banharais. E o que esse povo não entende? Campo nativo no inverno se defende. Pois necessita de um descanso merecido, sem soja e pinos no lugar. E pouco a pouco ele se vai, depois de morto não adianta ir atrás. Ele é nativo, é triolo dessa terra, serros, coxilhas, banharais. E o que esse povo não entende? Campo nativo no inverno se defende. Pois necessita de um descanso merecido, sem soja e pinos no lugar. Muito obrigado.